Somos cinco amiguinhos e adoramos passear Quando damos nossas mãos, vejam só no que vai dar Bom dia, amigos! Tudo bom com vocês? Sim! Que legal! Hoje, a nossa aulinha será de... Sim! De linguagem! Quem aí ama aula de linguagem? Levante a mão! Nossa! Muitas crianças gostam muito da aula de linguagem, né? A tia Vanessa também adora aula de linguagem Sim! É muito bom ter aula de linguagem Vou repetir novamente a musiquinha Prestem atenção Somos cinco amiguinhos e adoramos passear Quando damos nossas mãos, vejam só no que vai dar Alguém sabe me dizer quem são esses cinco amiguinhos? Você sabe, Luiz Felipe? E você, Mariana? José Luiz, você sabe? Enzo, você sabe? Maria Clarice E a Ellen A Ana Sofia Deixa eu ver E o Nicolas E a Alice Brito, sabe? Alice e Maria, sabe quem são? Gente, será que nenhum de vocês vai me dizer quem são esses cinco amigos? Pois a tia vai lá dizer Esses cinco amigos são as vogais Sim, as vogais Quais são as vogais mesmo? Digam para mim Essas são as vogais Ótimo, ótimo, ótimo Vocês são demais Hoje nós iremos estudar sobre as vogais Isso, 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 isso Sobre as vogais E aí, as vogais Elas são feitas Escritas Por uma pessoa muito especial Quem é esta pessoa? Sim Elas são escritas pelo Senhor Lápis Olhem só Hoje o Senhor Lápis Ele vai estar aqui conosco na nossa aulinha de linguagem Amigos Ele é muito especial Para a tia Vanessa E para vocês também Não é verdade? Ele é especial também? Que ótimo Pois hoje ele irá nos acompanhar Certo? O Senhor Lápis vai ficar bem aqui sentadinho Ótimo Pronto, Senhor Lápis Aí você está bem quietinho Vamos lá, crianças Meus amores Hoje A tia vai apresentar para vocês Uma vogalzinha Diferente daquelas que vocês já são acostumados a ver Sim Que vogal é essa? Hã? Essa aqui é a vogal A Sim É a vogal A E agora essa daqui? Que vogalzinha é essa? Essa é a vogal A Essa é a vogal A E E essa? Que vogal é essa? Olha, teve uma ali que disse Sim Essa é a vogal I Meus amores E esse aqui? Que vogal é essa? Certo Essa é a vogal O E agora essa? Que vogal é essa? Sim Essa é a vogal U Olhem só A tia Vanessa apresentou para vocês Uma vogal diferente da que vocês já conheciam, né? Sabe por quê? Porque essas vogais que eu acabei de apresentar para vocês Elas estão na forma cursiva Na forma cursiva Ok? Vamos recapitular para vocês memorizarem as vogais Vamos lá A A de Amor A de Abelha A de Avião A de Alice A de Ana E por aí se vai Essa é a vogal Qual é o nome dessa vogal? Ah, ah Isso Vogal A E essa aqui? É A vogal É de Elefante É de Estrela É de Enzo O nome do Enzo começa com a letra E Sim Olha que legal Essa aqui é qual, crianças? Deixem-me ouvir Ah, ah, ah Ah I I de Índio I de Ilha I I de Iguana Olhem que legal Essa aqui é o quê? A vogal O O O de Ovo O O de Orelha O O de Ovelha O O de Onça Essa é a vogal O Certo E aqui Nós temos a vogal U Repitam com a tia U U De Urso U De Uva Essa aqui é a vogal U Ótimo Palmas para vocês que acertaram Tudinho, tudinho, tudinho Que legal O senhor lápis Ele está muito feliz com vocês Sabe por quê? Porque vocês Mostraram para o senhor lápis Que vocês são crianças Muito, muito, muito Inteligentes Nossa, vocês são demais Vocês são Nota Dez Nota Dez Que legal Crianças Lá na página Quarenta e três Do livro de linguagem Tem uma atividade Que diz assim Quarenta e três Peçam aí para a mamãe procurar A página quarenta e três Pronto? Diz assim Circule a primeira letra De cada palavra Abaixo Depois Ligue o nome A figura Vocês irão Circular com o lápis Circular com o lápis A primeira letra De cada Palavra Depois que vocês Circularem Vocês vão fazer o quê? Vão ligar Aquela palavra A Figura Vão ligar O nome A vogal No caso Ilha 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 começa Com a letra Isso Então vocês vão ligar O nome Ilha Até a letra I Olha Que legal Lá na página Quarenta e quatro Diz assim Pinte as vogais Iguais A do quadro Vocês irão Olhar Vocês irão Observar A vogalzinha Que está no quadro E depois vocês irão Procurar Entre as outras Vogais Uma vogal Igual Aquela Que está No quadro Né? Legal essa atividade Ela é ótima Página Quarenta e cinco Na página Quarenta e cinco Diz assim Escreva nos círculos As vogais Que faltam As palavras Abaixo Nós temos Cinco palavras Nessas cinco palavras Está faltando Uma vogalzinha Em cada palavra A primeira palavra É Gato A segunda Bola A terceira Pipa A quarta Vela E a quinta Luva Vocês Crianças Vocês irão Analisar Essas palavras Irão ver Qual é a vogal Que está Faltando Nossa Vocês são Nota dez Mesmo Né? Sem o lápis Olha só Como é Todos eles São inteligentes Muito legal Hoje vocês vão fazer Essas três Atividadezinha Viu? Página Quarenta e três Quarenta e quatro E quarenta e cinco Mas Vocês que estão Em casa Vocês vão ter Que continuar Treinando A escrita De vocês Sim A escrita Das vogais Na forma Cursiva Olhem só Esse videozinho Aí A E I O Repitam Comigo A A A E I I O O U U U U Crianças Crianças Vocês viram aí Como que se escreve Como que vai A mãozinha de vocês Para escrever as vogais Viram? Que ótimo Vocês irão continuar Treinando em casa Em uma folha de papel Viu? A tia quer ver vocês escrevendo Tudo, tudo, tudo Direitinho Ok? Ah, o meu rosto Pois é A tia treinou A escrita Dessas letras No rosto dela Fiquei bonita? Eu fiquei bonita? Que legal Eu sei Um coração? Sim Eu coloquei um coração Sabe por quê? Porque esse coraçãozinho Aqui Está expressando Grande 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 Imenso amor Que eu tenho Por vocês Vocês São crianças especiais E estão aqui No meu coraçãozinho Certo? Não se esqueçam Respondam As atividades Do livro E treinem A escrita Das vogais E treinem A escrita Das vogais Teve uma aluna Que Quando eu escrevi A avó Gaú Perguntou Se podia Fazer igual Pode Claro que pode Se a mamãe deixar Vocês também Podem escrever No rostinho De vocês Só se a mamãe Deixar Se a mamãe Não deixar Não pode Porque aí Já vai ser Desobediência Ok? Crianças Beijinhos E eu amo vocês Tchau 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 Tchau